Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comi um dia, tô na fase de ganho de massa muscular. O Hugo subiu ainda mais as minhas calorias na segunda-feira, então quem me acompanha lá no Insta já viu, né? Eu já falei sobre isso. Inclusive, se você não me segue lá, tô postando várias coisas nos stories falando bastante sobre a fase de ganho de massa muscular, mostrando minha rotina. E aí, hoje, eu vim fazer um vlogzinho mostrando... Tirei o ponto, que pulou. Vim fazer um vlogzinho mostrando tudo que eu comi um dia, como é que tá sendo as minhas quantidades, como é que tá sendo tudo. Gente, agora são seis e pouco da manhã, na verdade, seis e vinte, seis e meia, enfim. E eu tô preparando meu café da manhã de sempre, pão com ovos, creme de ricota, tô postando café, vocês viram ali? Ó, meu café de manhã é esse pão integral aqui. Na verdade, eu acho que qualquer um, cem por cento, tá? Em três fatias. Só que esse aqui é muito gostoso, gente, ele é da Wikibold, eu acho muito bom, já mostrei aqui o trás dele. Aí eu coloco pra torrar meu pãozinho ali na torradeira, que eu acho muito melhor. Abacaxi, tem sempre uma porção de fruta e eu sempre pego abacaxi, porque eu acho perfeito. E vou colocar canela por cima, porque ele fica muito melhor. Sério, não tem que combinar, isso é melhor com esse aqui, não. Creme de ricota nos ovinhos também, uso esse aqui da Tirolês, muito gostoso. Os ovinhos, no pão! Enfim, no pão, e aí depois eu boto o ovinho por cima, por isso que eu tô falando do ovinho. Falei que ia ter ovinho, gente, faço um ovinho aqui na frigideira. Deixa eu virar ele pra... Ah, pega o camovinho, isso, tô nem aí. Bota aqui. É isso, é esse aqui. Cafazinho da manhã, pãozinho com ovos, creme de ricota e o abacaxi com canela. E mais o cafazinho preto que eu passei, né? Perfeito, me ajudou muito a acordar. Gente, eu sempre me pergunto, nossa, caramba, você acorda com fome, gente? Acordo. Eu sempre tenho muita fome de manhã, eu acordo com fome, e honestamente não acho que o café é muito, tem gente que acha muito, tem gente que acha pouco, enfim, eu acho suficiente, acho ótimo. Na fase de ganho eu tô comendo mais, depois eu vou vir com mais calma falar com vocês que agora eu tenho que ir pra aula, mas eu tô comendo mais, tô comendo mais calorias. Então, em alguns momentos eu não tenho sempre fome, mas eu preciso comer por conta do meu objetivo. Mas de manhã, de manhã eu tenho muita fome. Inclusive, hoje vai ter um experimento na aula de bioquímica de glicose, e três pessoas da minha bancada tinham que ir em jejum. Eu falei, gente, pelo amor de vocês, eu não vou vir em jejum, porque, gente, eu sou muito mal-humorada em jejum. Muito, muito, muito. Porque eu fico com fome, e a minha glicemia cai. Aí eu falei, gente, não, eu não vai rolar. Pelo bem de vocês, vocês não querem levar pra tava de manhã, vocês não me vejam de jejum. Vim de pedir pro Hugo também botar um lanchinho na manhã. Aí ele botou pra mim um cereal com iogurte. Deixa eu mostrar pra vocês o cereal. Eu já mostrei, inclusive, no vídeo de supermercado aqui, mas vou mostrar de novo. É esse aqui da Nesfit. Diferente das bolachinhas, que são falsos saudáveis, esse aqui tem ingredientes realmente muito bons, ó. Vou colocar aqui, aí vocês printam. Opa, e vejam. Óbvio, né, não é a mesma coisa que comer uma fruta, mas é melhor que, por exemplo, um sucrilhos normal, né? E aí eu peço aqui, ó, boto potinho. Eu prefiro pó de vidro, tá? Mas é que tá tudo... Todos os potinhos menores de vidro estão ocupados na geladeira. E daí eu coloco as quantidades aqui, ó. Exato. Pera aí, pra você fazer isso com uma manhã só. Aqui, ó. 30 graminhas, a quantidade que eu tenho que comer. E vou pegar o iogurte agora. Ó, esse aqui é o iogurte. E aí eu prefiro, na verdade, um outro da Verde Campo. Mas eu não achei menorzinho pra levar. Só ganho. E aí eu troquei o iogurte. E peguei esse aqui mesmo. Aí eu enrolo ele com o papel mínimo pra deixar... Não estragar. E é isso, gente. Agora eu vou me arrumar. Gente, me troquei. Coloquei uma calça jeans, mó de leg. Joguei uma blusa assim, uma jaqueta. E é isso, gente. Eu ia gravar me arrumando, mas não vai dar tempo. Porque agora que eu vi que eu tô meio atrasada. Porque demora um pouco pra chegar na faculdade. Gente, eu amo tanto sexta-feira. Porque a última aula eu não faço. E é, tipo, a aula mais chata possível. Então, assim, todo mundo vai ter aula até meio dia e 40. E eu, 11 horas, tô indo embora, gente. Gente, eu tô tão cansada. Tô esgotada. Tipo, hoje eu não tô tanto. Graças a Deus. Mas ontem... Ontem, inclusive, foi feriado, né? Aí eu fui pra academia de manhã e não ia ter aula. Só que eu cheguei em casa. Tipo, assim, a única coisa que eu fiz no meio dia foi ir pra academia. E, obviamente, academia cansa. Mas, cara, eu tava esgotada, assim, a cabeça, sabe? E eu fico ansiosa. E eu não durmo direito. Aí fica esse ciclo, esse ciclo, esse ciclo. Dessa noite, eu consegui dormir bem. Graças a Deus. Mas, ultimamente, eu, assim, ficando nervosa. Eu ando ansiosa por causa das provas. E aí, por exemplo, inclusive, ter que me desculpar aqui com o pessoal do YouTube. Gente, minhas desculpas. Faz uma semana que eu não posto, né? Esse vídeo aqui vai sair no domingo. E aí, quinta passada, eu já não postei vídeo. E no outro domingo, também não postei. E eu posto sempre quinta e domingo. Me determinei a postar quinta e domingo. E deixei de postar, simplesmente, porque eu não tava tendo tempo. Inclusive, futebol e também não tô indo. Porque eu priorizo as coisas, né? Então, Instagram é minha rede principal. Então, eu tô postando mais lá. Mas não quero deixar o YouTube. Porque o YouTube também é minha prioridade. É meu trabalho, criação de conteúdo. E, simplesmente, não consegui postar. Porque eu tô estudando muito pras provas. Que é semana que vem, inclusive. Gente, pelo amor de Deus, semana que vem. Inclusive, eu não tô nem tendo pique pra vida social. Juro, as últimas vezes que minhas amigas me chamaram pra sair, eu tava cansada. Falei, gente, não vou. Porque eu preciso dormir. Enfim, agora eu vou pra casa. Vou terminar o almoço. Provavelmente boa parte já foi esquentar. Que vocês estejam prontas. Chego em casa. Tem uma criaturinha ali me esperando. Quem que tá ali? Ih. Ah, que preguiça, amor. Ai, moça. Primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, troco de roupa. Porque eu tenho agonia, agonia de ficar em casa com a roupa que eu tava na rua. Eu cheguei, troquei de roupa. Minha mãe tá em casa. Às vezes, ela tá fazendo também arrozinho, umas coisas ali. Tem feijão. E aí, vou fazer... Acho que só uma abobrinha, porque não tem verdura. Tem, tipo, alface, tomate e tal. Mas quero uma outra coisa. Aí, vou fazer uma abobrinha. Gente, prontinho o almoço. Essa abobrinha, que daí eu guardo boa parte e já fica pra outros dias. Frango grelhado. Aqui tem 100 gramas de frango. Arroz com feijão. Arroz integral. Às vezes, eu como do branco também. Gente, eu tô de amor. Esse prato é grande, gente. Eu tô mais na minha mão. Mas, uma delícia. Amo. E aí, de sobremesa, tem uma frutinha. Ou é fruta, ou é suco. Como eu tô em falta do suco, vai ser a fruta mesmo. E, geralmente, é o suco. Por quê? Porque pra quantidade que eu tenho que tomar, é, tipo, bastante carbo, né? E aí, eu teria que comer duas frutas. Né? Que tem duas laranjas. Que aí, só que fica muita coisa. Então, eu prefiro tomar o suco. Porque, né? Não enche tanto. Gente, que frio que eu tô sentindo, cara. Que frio. Juro. Nossa, eu tava estudando. Então, assim, eu tô tremendo. Meu corpo inteiro tá frio. Nada me esquenta. Eu não tô com febre. Vou fazer meu pré-treino aqui com vocês. Eu nem tô botando horário. Não tô falando horário. Mas, vou botar quando eu for editar. Agora, são mais ou menos umas 4 da tarde. Esse pré-treino, vocês já devem estar cansados de ver. Porque, todo vídeo, eu posto mesmo pré-treino. Eu sempre mostro no Insta. Que é biscoito de arroz com geleia. Mas, realmente, tipo, eu acho que é o pré-treino que mais funciona comigo. Justamente porque ele é um carbo de... Eu acho que não tem a quantidade certa. E agora? Gente, não chegou nem perto de dar a quantidade certa, gente. Eu como, tipo, 60 gramas disso. Deu 18. Eu vou complementar com o pão. É sempre o biscoito de arroz com geleia porque é o que eu tiro mais rápido. Mas, como eu preciso de carbo, eu coloco algumas substituições. Então, eu vou complementar com o pão, gente. Com o pão. Pra, né? Ficar com o carbo total. Deu tudo certo, gente. Duas fatias de pão, mais biscoitinho de arroz. E agora eu vou colocar geleia. Que é 100% fruta. Muito gostoso. Foca. Foca, meu Deus. Ai. Gente, pior que eu tô aproveitando que eu tô gravando toda a alimentação. Que eu ia gravar pra postar no Reels. Pra postar no TikTok e tal. Mas eu não vou postar, não, gente. Eu vou pegar um vídeo de um biscoito de arroz antigo. E postar uma coisa que eu tô comendo. Não vou postar esse perrengue aqui de pão com biscoito de arroz, não. Se bem que aqui vocês vão ver só a sua gordura. Gente, coloquei minha roupinha de treinar. O melhor é que eu estou o dia inteiro reclamando de frio. E na hora de treinar, top shorts. E defesa, eu vou treinar a perna. E aí eu fico muito calor na perna, gente. Muito, muito, muito calor mesmo. Não consigo treinar de legging. Não gosto. Tô usando esse aqui. Esse conjuntinho cinza da Venari. Que inclusive é uma marca incrível. Que tem um preço maravilhoso. E eu vou botar esse camisão por cima. Comprei ele na Renner. Cobre. E eu acho que foi isso. Acho estiloso. E aí E aí E aí E aí Cheguei em casa agora. São mais ou menos sete e meia, né? Eu vou treinar ali umas cinco horas. São sete e meia agora. Aí eu janto aí por aí. Sete e meia, oito horas. Porque depois eu ainda tenho que comer de novo. E daí, tipo assim, de manhã, eu já acordo com mais fome. Vai passando o dia, eu não vou ficando com tanta fome assim, sabe? E aí como eu tenho várias reflexões pra fazer, eu prefiro jantar mais cedo. Acabei de cozinhar mandioquinha. Que é tipo batata baroa, batata salsa, enfim. Não sei como vocês chamam. E daí o resto tá pronto. Frango desfiado. Eu abri aqui, eu fiz no almoço. Uma cenourinha ralada. E é isso. Ó, gente, tudo pesadinho, bonitinho aqui. Tem batata baroa, franguinho, abobrinha, cenoura. E por cima coloquei azeitinho. Gente, mamis comprou suco de laranja. Agora sim, tô podendo tomar, gente, ó. 300 ml de suquinho. Gente, tem alguém que tá me olhando. Você tá me olhando, tem um tempinho. A mamãe tinha que dar comidinha, esqueceu. Gente, que dó, juro. Eu fiquei respondendo caixinha no Instagram. E ela pulando do meu lado. E eu tipo, não, não, não. Você já comeu, você já comeu. Ela não comeu. A alimentação da Meg é assim. Ela tem três refeições principais, né? Tipo, de manhã e tal. E nos intervalinhos ela tem um lanchinho que é chuchu. Ela tá gordinha e ela precisa emagrecer. Ela tá fazendo dietinha. Aí a veterinária passou assim. Ô, meu amor, chuchuzinho, chuchuzinho. Gente, Meg tá alimentada. Eu tomei meu banho já. Tava aqui estudando. E aí parei pra vir falar com vocês sobre o processo de ganho de massa muscular. Sabe que eu tô nesse processo. Já tô falando pra vocês. Vocês estão de saco cheio já de discutir isso. Mas eu prometi que ia documentar tudo aqui pra vocês. Então, aqui estou fazendo. Já tem um vídeo de quando eu subi minhas calorias pela primeira vez. Então, vou deixar aqui nos cards. Faz isso. É meu nutricionista, o Hugo. Consulta online com ele. E aí, a gente teve consulta na segunda-feira. E como que funciona, né? Consulta online. Eu ficava meio assim de fazer antes. Mas eu realmente gostei muito, né? Desde 2020 que eu faço com ele. E aí, eu continuo fazendo. Então, indico muito, muito, muito mesmo. Funciona assim. Eu mando foto pra ele. Pra ele analisar como é que tá o meu corpo agora. Por quê? Porque o bom profissional, ele olhando por fotos, já consegue ter uma noção. Tipo, ganhou gordura ali. Ganhou massa muscular ali. Além disso, também eu tiro medidas. Tipo, ele ensina a tirar medidas. Pesa em jejum também, né? Tipo, eu não costumo me pesar. Mas eu tenho uma blanço aqui em casa. Que mais minha mãe eu uso. Enfim. E aí, eu sempre peço em jejum. Pra gente analisar, né? Porque querendo ou não. Como eu tô em passagem de ganho. O peso tem que subir. Então, a gente analisou. O meu peso não tinha subido absolutamente nada. Eu tava com 51 quilos. E continuo com 51 quilos. E eu tenho 64 de altura. Então, assim, eu quero subir mais. Eu não tenho uma meta de peso. Não tenho esse tipo lá. A hora que eu olhar no espelho e falar. Hum, tá legal. Tá bom. A hora que o Hugo fala isso também, né? A gente para o bulking, igual foi o ano passado. E o que o Hugo decidiu fazer? Decidiu subir mais ainda as calorias. Eu já tava comendo mais ou menos umas 2.100. Tipo, o meu peso não tava mexendo. E agora eu tô comendo 2.500, mais ou menos. E eu tô seguindo essa dieta desde segunda. Carol, como que tá sendo, né? Como é que você lida com inchaço, com essas coisas? Eu confesso pra vocês que eu não tava sentindo tanto. Mas essa semana que deu uma boa mexida nas calorias. Eu me senti bastante inchada. Meu intestino prendeu. Não só relacionado às calorias. Mas também é estresse, outras coisas. Meu intestino prendeu bastante. E aí eu fiquei muito inchada. E sabe, dá aquele medinho, né? Tipo, nossa, eu vou ficar enorme, não sei o que. Mas como eu já passei por um processo de ganho de massa muscular. O segundo, quando a gente faz o segundo bulking. Não é tão ruim assim. Porque o primeiro a gente ainda tá com aquele pensamento. Ai meu Deus, eu vou ficar enorme, vou ficar não sei o que. E você percebe que não é assim. Que são fases. Então eu tô feliz por aproveitar essa fase agora de ganho. Onde eu vou focar no volume, né? Focar em ganhar. E evoluir o meu corpo cada vez mais. Então eu tô muito, muito, muito animada pra mostrar tudo pra vocês. E vocês já tão vendo, né? Eu posto lá nos stories. Eu posto no TikTok. Eu posto sempre. Tô aqui no YouTube. Agora eu vou dar mais uma estudada, gente. Porque eu tenho pra segunda-feira e eu ainda não... Ai, gente. Eu tô nervosa, gente. Eu nunca fiz prova de nutrição, né? Que eu troquei de curso pra fazer ADM. E aí eu tô levemente nervosa. Vou voltar a estudar. E depois eu vou fazer minha última refeição. Que é minha ceia. Eu vou fazer um baked oats. Falar a quantidade de aveia pra diminuir e tal. E aí eu consigo variar. Tipo, às vezes eu faço um mingau de aveia. Eu faço um baked oats. Gente, o baked oats é basicamente isso aqui, ó. Aqui dentro tem proteína vegana. Proteína vegetal. Da Ducks, inclusive. Um momento muito boa. Tem aveia, cacau. Banana amassada. E leite até dá essa consistência. E daí fica assim. Eu coloco fermento. Um pouquinho de fermento. E air fryer por uns 10 minutos. E daí vira tipo um bolinho. Barra mingau. Barra... Não sei. Fica gostoso. Ó, coloquei aqui dentro. E... 10 minutinhos aqui. Eu sei. De 30 graus. Ó, ele fica assim. Tipo... Parece que dá uma queimadinha no fundo. Mas não dá não. Prometo que não tá queimado. É só cacau. Ai, nossa. Tá quente isso aqui. E aí por cima eu vou botar uma pasta da Naked. Sério. Eu sou viciada nas pastas deles. E essa aqui é de casca de caju com chocolate belga. É muito gostosa. Sério. E ela tá meio durinha. Porque aqui tá frio. E daí ela acaba endurecendo. Mas aí é só botar ali que tá bem quente. Ela já derrete. E fica sensacional, ó. Boto aqui. E daí tipo... Tiro a quantidade que eu preciso usar. E a quantidade que tá ali. E a quantidade que tá aqui na colherzinha. Ficou bonito? Não, ficou bonito. Mas enfim, ó. Prometo que tá gostoso dentro. Ele forma uma casquinha. Aí fica... Ai, que delícia. Tá muito bom. Muito gostoso. E eu gosto muito de comer. Vendo sério. Tipo, é o momento que eu paro, sabe? E eu relaxo. E eu tô amando ver Brooklyn 99. Sério. Eu tô na terceira temporada. Comecei a assistir, tipo... Tem pouco tempo. E aí toda noite eu assisto um episódiozinho comendo. É o meu tempo de descanso. E alguém fica aqui comigo depois de eu comer também. Tá assistindo sério. E o vídeo fica por aqui, gente. Tô indo dormir. Amanhã tenho aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhum desses vídeos, nenhum dos vlogs. Me dizer aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver aqui. Vocês querem ver mais vídeos de treino, mais vídeos de estudos. É sempre bom esses comentários de vocês pra me ajudar no que que eu vou fazer nos próximos vídeos. E não esquece de dar aquele like porque me ajuda muito. É isso. Um beijo.